Você já imaginou, ao menos uma vez só, morreria sem valor, se fosse escravo de Jó. Você já imaginou, se fosse escravo de Jó, morreria sem valor, e Deus não teria dó. Escravos de Jó, não jogaram caxanga, porque Deus e o Diabo, decidiram jogar xadrez. O Diabo já é freguês, o Diabo já é freguês, e perdeu mais uma vez. Escravos de Jó, não jogaram caxanga, porque Deus e o Diabo, decidiram jogar xadrez. O Diabo já é freguês, o Diabo já é freguês, e perdeu mais uma vez. Você já imaginou, ao menos uma vez só, morreria sem valor, se fosse escravo de Jó. Você já imaginou, se fosse escravo de Jó, morreria sem valor, e Deus não teria dó. Escravos de Jó, não jogaram caxanga, porque Deus e o Diabo, decidiram jogar xadrez. O Diabo já é freguês, o Diabo já é freguês, o Diabo já é freguês, e perdeu mais uma vez. Escravos de Jó, não jogaram caxanga, porque Deus e o Diabo, decidiram jogar xadrez. O Diabo já é freguês, o Diabo já é freguês, e perdeu mais uma vez. Só pra Deus provar que Ele é superior, escravo de Jó morreu, sem nenhum valor. Só pra Deus provar que Ele é superior, escravo de Jó morreu, sem nenhum valor. Só pra Deus provar que Ele é superior. O Diabo já é superior, escravo de Jó morreu, escravo de Jó morreu, escravo de Jó morreu, escravo de Jó morreu, escravo de Jó morreu. O Diabo já é superior, escravo de Jó morreu, escravo de Jó morreu, escravo de Jó morreu, escravo de Jó morreu.